Fala meus amigos, bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show E hoje o programa está especial, tudo porque a gente está com o grande Cristiano Anunciação Um dos maiores colecionadores do Brasil, que trouxe para a gente os Thundercats da Gaslit Então hoje vocês vão conseguir ver a linha quase que completa aqui no Coleção em Ação Show Ficou curioso? Então, bora comigo! Só quero fazer uma perguntinha rápida para você Já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então se inscreve amigão, porque só assim você vai me dar o prazer da tua presença todas as semanas aqui no canal E já aproveita e deixa aquele like feupudo, porque só assim você fortalece a gente cada vez mais Pois é meus amigos, todo mundo conhece a franquia dos Thundercats Os Gatos do Trovão, que foram criados em 1983 pelo Toby Wolfe e pelo Leonard Star E a franquia chegou aqui no Brasil em 1986 com um certo glamour Já que ela chegou pela Rede Globo nos domingos pela manhã Então quer dizer, chegou com tudo E logo depois passou para o show da Xuxa e conquistou a criançada brasileira de vez E por falar em desenho, vou perguntar aqui para o nosso amigo Cristiano O que ele lembra dos Thundercats quando ele era pequeno? E aí Cristiano, lembra o que dos Gatos Guerreiros? Olha, eu lembro de assistir, adorava estar na frente da televisão para ver o Lion Com a espada lá que ele via a visão além do alcance Cara, eu curtia muito aquele desenho Então, através disso que veio essa paixão pelos brinquedos também E a gente está aqui podendo mostrar alguma coisa legal daquela época A história do Thundercats, a história eu deixo contigo aqui no teu canal O pessoal se inscreve aí que é o cara na história com tudo Fica quieto aí, eu te mandei te falar E não vai cortar isso aí Sabe o que eu mais gostava dos Thundercats? Era quando o Lion acendia aquele olho dele, né? Quando ele chamava a espada guerreira ali Que o raio saía e parecia o... O olho de Thundera O olho de Thundera Parecia que ele era o Batman, né? Parecia que ele estava o comissário Gordon chamando o Batman A visão além do alcance Não importava o que eles estivessem fazendo, né? O Pantro, a Chitara, o Tigra Eles vinham correndo ajudar ele Era uma das coisas que eu mais gostava no desenho Essa união deles E eu também gostava bastante Pode parecer até meio estranho Mas eu gostava bastante do Munhá O jeito que ele se transformava, né? Ele era meio decrépito ali Uma coisa, uma forma meia cansada Do nada ele invocava aqueles espíritos do mal, né? Eram os espíritos do mal Sim E se transformava naquilo lá que Olha, dava trabalho pros Thundercats, né? Era bom, era uma época muito boa Que a gente tá podendo curtir hoje em dia Através de brinquedos aqui Através do canal aqui, né? Mostrando e relembrando essas histórias aí Que eu sei que marcou a época de muita Criança, muita gente Que hoje em dia é pai de família aí da nossa geração Exatamente A nostalgia é bom demais, né? É bom, é bom Pois é, e esse sucesso dos Thundercats, né? Que o Cristiano tá falando aqui Que eu tô falando Com certeza vocês têm o mesmo sentimento Então por isso que, assim Não tem muita edição aqui no programa hoje É realmente a gente falando O que vem no coração E os Thundercats, eles conquistaram tanto a criançada Que renderam uma infinidade de merchandising Histórias em quadrinhos, lancheiras Tudo que a gente imaginasse Vinha, né? Tinha alguma coisa estampada com os Thundercats E lá nos Estados Unidos A LJN se aproveitou desse sucesso E lançou os Gatos do Trovão como brinquedos E já aqui no Brasil A Glaslit também se aproveitando desse sucesso Fez uma parceria com a LJN E com a Globo E acabou lançando os Gatos do Trovão aqui Com uma fidelidade muito boa Com o que tava sendo lançado lá fora E aí a Glaslit acabou lançando Basicamente esses bonecos Que vocês estão vendo aqui na mesa Fora isso, eles acabaram lançando também O Munhá Na versão bombada dele Lançaram o Escamoso Lançaram o Simeano Teve mais algum que eles lançaram, Cristiano? Fora esses? Fora o Abutre O Abutre também, né? E tem algum outro que eu não me recordo O Escamoso, Abutre Eu acho que o Chacal também acabou lançando Isso, isso Mas basicamente foi isso Que a Glaslit acabou lançando aqui no Brasil, pessoal Lá fora, óbvio Tiveram muito mais bonecos A linha é muito mais extensa lá Teve o Homem das Neves Teve aquele Samurai Que apareceu num episódio Teve a Pumaira O Linux Vários outros personagens O próprio Jaga A LJN acabou lançando E são personagens que até hoje São bem raros pra se encontrar lá nos Estados Unidos Mas a Glaslit até que fez um trabalho bem legal Lançando esses personagens aqui Essas aqui eram consideradas as versões de luxo dos personagens Aqui a Glaslit lançou eles numa primeira fase Dentro de uma caixa, né? E depois num segundo momento, se não me engano Eles lançaram eles na cartela, né? Numa cartela Isso, exatamente Então, aqui ó Tá o Lion aqui É muito legal esse Lion Vinha junto com o Snarf Né? O personagem do Snarf É a espada justiceira Um detalhe bem legal Que diferencia o Lion brasileiro Do Lion lançado pela LJN É que a espada Lá nos Estados Unidos Ela tinha alguns detalhes a mais Ela era pintada de prata e tal Aqui não, a nossa ela veio na cor laranja realmente Né? Então ele tinha a garra Onde ele podia colocar a espada Quando ela estivesse na versão menor dela E ele tinha até um buraco aqui na parte de trás Que a gente colocava um... Como se fosse um mecanismo vermelho Pra ligar o olho dele, né? Esse aí, esse item se perdeu com o tempo Né, Cristiano? Esse item aí não sobrou É, normal Item que tem 30 anos, né pessoal? Então quer dizer Mesmo não sendo completo A gente tem que reverenciar um item desse Ainda mais na cor O engraçado é que o Lion Tanto lá nos Estados Unidos Pela LJN Quanto aqui pela Glacite Ele tinha uma cor laranja Que diferenciava bastante Do personagem do desenho Mas a criançada daquela época Acabava não ligando, né? Ligava, Cristiano? Sabe que eu só aprendi isso agora Aqui contigo Pois é Boa informação E a gente tinha também, claro O Pantro, né? Que era o... Como se fosse o segundo em comando Da equipe Ele era mais ou menos O mecânico, né? Era o responsável pela Parte mecânica da coisa Ele que Mexia com O Thunder Tank Que daqui a pouco A gente vai mostrar E ele vinha Com aqueles Chacos Todo mundo deve lembrar Disso aqui no desenho, né? Os Chacos Na parte azul dele Soltava Como se fosse um vento, né? Que era glacial Congelava as coisas, né? E a parte vermelha Soltava uma labareda de fogo Lembra disso? Pois é O Pantro Era um dos caras Mais badass Que tinha no desenho Naquela época Eu me amarrava no Pantro E acho engraçado Não sei se você já notou isso, Cristiano Que o Pantro É um dos personagens Junto com o Tigra Eles são bem pequenos Com relação ao Lion, né? É verdade Eu não sei se isso foi Alguma coisa intencional Da LJN Ou foi algum erro de molde Mas parece que o Lion Ele é bem mais imponente Com relação aos outros personagens É bem engraçado isso No desenho não era, né? O Pantro Era o cara mais forte Era o mais fortão E a gente tinha também O Tigra Lembra do Tigra? O Tigra era o Como se fosse tecnológico, né? Não era? Ele o cara que mexia lá Com a toca dos gatos Que fazia toda a parte tecnológica Da coisa E ele tinha Lembra do chicote dele? Que o chicote fazia? Não lembro O chicote dele Ele tinha até uma musiquinha característica, né? Que ele queria passar infiltrado Pelo pessoal do Munhá E ele girava esse chicote ao redor dele E ele ficava invisível É, ele tinha esse poder de ficar invisível Era bem legal isso no Tiger Vocês lembram disso? E aí a gente tinha a mulher da equipe Que era a Chitara Que acabava não devendo em nada Para esse bando de homem aqui Porque a Chitara corria muito rápido Mexia com esse takap dela aqui Que como ninguém Quer dizer, ela conseguia se infiltrar Nas linhas inimigas E era uma das principais personagens A ajudar o Lion Quando ele estava em alguma encrenca Lembra dela? Lembra Essa daí marcou bastante Marcava bastante, né? O pessoal era apaixonado pela Chitara, né? Tem esse amor platônico aí, né? Pela velocidade Eu acho que chamava muita atenção, né? Eu na minha época gostava muito Porque isso aí remetia aos animais Claro, né? O Lion, o Leão, o Pantera, o Tigre e a Chitara E a Chitara me marcou também como um animal Pela velocidade Pela velocidade dela, né? Ela mais ou menos A Chita, né? A Chita, é A Chita E o engraçado Eu não lembro do desenho antigo Não sei se tu vai poder me ajudar nisso Mas o engraçado é que nesse desenho novo de 2011 O Lion e o Tiger eram irmãos E a Chitara era meio que um triângulo amoroso com os dois O Lion era apaixonado pela Chitara E o Tiger, na verdade, era o namorado dela Então, ficava um clima meio ruim entre os três ali Tinha isso no desenho antigo? Lembra ou não? Boa pergunta Eu, quando criança, eu não pensava nisso, né? Mas eu acho que eu entraria nessa briga aí com eles Exatamente Então, se você que tá aí em casa Lembra de alguma coisa do desenho antigo lá de 1986 Se teve alguma coisa entre os três, né? Ou se ela tinha Se ela era namorada de algum deles Deixa aí nos comentários Que a gente vai querer saber a respeito disso Bom, pessoal E aqui a gente tem o Munhá Na versão decrépita dele, né? Que ninguém dava nada por ele, né? Parecia uma múmia Com um roupão que saía da piscina, né? Tinha acabado de sair da piscina Um roupão vermelho E o cetro dele E aí, quando ele evocava os antigos espíritos do mal Aí sim, né? Ele se transformava no Munhá Gostava do personagem? Gostava Marcou bastante pra mim E agora a gente tá com um dos itens Que o Cristiano já falou pra mim Que é o que ele mais gosta na coleção É o Thundertank Que eu acho que não é exclusividade dele Eu acho que todo mundo daquela época Queria ter o tal do Thundertank Eu mesmo, quando era pequeno Quis ter um e não consegui Conseguiu ter um desse quando era pequeno ou não? Na infância não, não consegui não Não? Teve que ser agora e depois de adulto Aí a gente... Matar essa vontade agora, né? A gente fica com aquele trauma e depois de adulto tem que correr atrás, né? Tem que ir atrás E o Cristiano, pessoal, conseguiu um Thundertank na caixa Quase que original do jeito que a gente viu ele 30 anos atrás E a caixa dele é muito bonita É bem parecida com a caixa lançada pela LGN lá nos Estados Unidos Claro, com a diferença que aqui ele tá escrito Thundertank em português, né? Tá todo totalmente traduzido Tem aquele símbolo característico da Glaslit, né? Que era o TV Toys Pra identificar quando um brinquedo realmente ele vinha originário de algum programa da televisão Mas é um item bem bonito Mostra aqui atrás todas as formas da gente deixar o Thundertank, né? Ele no modo de velocidade e no modo de ataque E também mostra aqui realmente os personagens que a gente podia ter Quando ia na loja naquela época O Lion, o Pantro, o Tigra, a Chitara, o Munhá E principalmente a Espada Justiceira Que eu confesso, fui procurar esses dias no Mercado Livre pra comprar uma Não sei se tu viu o preço Mas, viu? Viu? Os caras tão pedindo 2.500 reais uma espada dos Thundercats Eu não tive coragem de comprar Já tem a tua, não? Ainda não Tô de olho Tô de olho Tô à procura, mas não é fácil É um item bem difícil de encontrar também Mas daqui a pouco ela chega no aparecimento Então se você tem a espada do Lion em casa Saiba que ela vale um bom dinheiro Bom, pessoal, e aqui a gente tá com o item que todo mundo queria saber, né? Todo mundo queria relembrar dele e tava dentro da caixa Olha só que coisa mais linda esse Thunder Tank E tá perfeito realmente A esteira dele praticamente perfeita A parte das borrachas aqui, né? A pintura dele tá muito bonita Passou o trabalho pra conseguir esse item, né? Foi sim É Galera, eu sei que todo mundo venera demais o Thunder Tank O Vera é um dos itens mais bonitos dos anos 80 Eu lembro quando eu era pequeno Alguém chegava no colégio com um desse aqui Meu Deus, todo mundo queria colocar a mão Todo mundo queria brincar E hoje em dia a galera parece que tem uma fixação por ter um desse, né? Na coleção A galera que coleceu nos anos 80, né? É verdade É bonito isso também Tem que ter na coleção Quem não tem vai procurar aí E vale a pena E eu acho que uma das coisas que o pessoal mais gostava nele Era o seguinte Que ele era o veículo, né? Que realmente do Pantro Que a gente colocava ele E ele era mais ou menos como no desenho Ó Apertou o botão aqui E ele entrava no modo de combate Né? Então quer dizer Ficava mais B10 ainda Olha só o visual disso aqui É Eu posso ser um pouco saudosista no falar isso Não sei se tu vai concordar comigo Mas é difícil a gente ver um brinquedo hoje em dia Dessa forma aqui Eu tenho o Thundertank de 2011 Eu acho ele até bem mais agressivo que esse aqui Mas parece que não tem a mesma magia, né? Do brinquedo É verdade Eu também concordo contigo Muito bonito, né? Ah, aliás, pessoal Se vocês querem um programa falando a respeito da linha dos Thundertats de 2011 Também deixem aí nos comentários Que dá pra fazer um programa tranquilo Porque eu tenho a linha completa Eu não tenho a sorte de ter a linha da Glazete completa Mas a de 2011 eu tenho E dá pra gente fazer um programa pra você Agora eu vou fazer uma pergunta pro Cristiano E eu duvido que muitos de vocês saibam a respeito disso Sabia que nos anos 90 o Pantro vendeu o Thundertank pro Churato? Não sabia Pois é, nos anos 90 a Glazete, né? Com aquela picaretagem magnífica dela Que hoje em dia a gente venera Ela pegou o mesmo Thundertank que a gente tem aqui E simplesmente colocou um símbolo novo nele E vendeu ele como um veículo do anime Churato E a gente sabe que o Churato não tinha veículo nenhum Mas se você tem um Thundertank desse Ou um Churato Tank desse hoje em dia Sabe que você tem uma raridade nas mãos E vocês devem lembrar com certeza Das miniaturas dos Thundercats Porque a Glazete viu que a gente era um bando de liso naquela época Que não podia ter só as versões de luxo E ela além de fechar um acordo com a LJN Ela também acabou fechando um acordo com a Kidworks Que era outra empresa de brinquedos lá dos Estados Unidos E trouxe essas versões miniaturas Que olha só E além dele ter um Lion lá da versão americana Ele tem também o Lion brasileiro Tem a Chitara Tem o Munhá Tem aqui o Chacal Na versão dele aqui fora da cartela, né? Tem o Pantro Tem o Simiano Que era o macacão lá dos Thundercats Inimigo dos Thundercats E tem o Tigra E olha só as duas raridades que ele tem aqui Ele tem o Chacal E tem o Escamoso Dentro da cartela Isso aqui é uma coisa, pessoal Que está cada vez mais raro da gente ver E só realmente na mão de colecionadores Então são itens que a gente realmente tem que admirar Olha só Dá uma olhada na parte de trás da cartela Muito bonita aqui, ó Com todos os itens, né? Que tinham a venda Tinha aqui a cripta do Munhá Que a gente já vai dar uma olhada A Toca dos Gatos E todos os personagens que foram lançados aqui no Brasil Inclusive são os que estão na nossa mesa aqui E aí, Cristiano? Foi muito difícil conseguir esses itens? Foi Deu trabalho É mesmo? Deu trabalho Eu consegui completar e trazer pra vocês aqui no canal Uma satisfação de mostrar toda a coleção completa Todos os acessórios Tem a possibilidade de mostrar algumas cartelas Mesmo que não estejam perfeitas E ainda a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco A cripta e a toca com a caixa Mas deu trabalho Então quer dizer, isso aqui Tudo que foi lançado no Brasil está aqui, né? Tudo que está aqui Na miniatura estão todas as peças aqui Legal E todos eles com as arminhas Deu muito trabalho essas armas? As arminhas foi o que mais deu trabalho É mesmo? É Os itens se encontram As arminhas até Na infância Hoje em dia O que se perdia mais Era as peças pequenas, né? Então é o que dá mais trabalho de encontrar Quando a gente busca algum item antigo Assim, são às vezes os acessórios, né? Valem mais até do que o próprio personagem É, porque de certo Eram itens mais baratos naquela época E aí os pais deixavam as crianças brincar mais, né? Porque tinha aquela coisa, né? Brinquedo caro, não pode brincar, né? E aí deixava a criançada brincar com isso aqui E ia liberando, né? E aí daqui a pouco quando via Se perdia a linha Se perdia brinquedo E acabou, né? Então ter esses itens aqui hoje, pessoal Realmente é uma raridade É uma coisa muito bonita de se ver E ainda mais quando a gente vê alguns deles na cartela E agora também Ainda vendo os itens pequenos, né? Dos Thundercats As miniaturas dos Thundercats Olha só A cripta do Munhá E o Cristiano Conseguiu ela na caixa Então a gente consegue ver detalhes, pessoal Que quase que se perderam no tempo Porque quem tem não mostra E quem tem também não quer vender Então são coisas que a gente quase não consegue ver Mas olha só os detalhes O capricho com que a Glaslite Lançou essa coleção pra gente Dá uma olhadinha nessa caixa Da cripta do Munhá Linda demais, né? Então quer dizer Tem os personagens aqui na frente O que incentivava a criançada A comprar cada vez mais Na cripta do Munhá Tá escrito aqui, ó Acompanha a Skiff E o Munhá Sob a forma de um amuno E olha só O item tá aqui fora da caixa agora E a gente consegue ver Que tá perfeito Como se tivesse saído da loja Hoje em guia Nem parece que esse item Tem 30 anos Tá sempre atrás da perfeição, né Cristiano? Sim, a qualidade do item Pra poder mostrar E ter a satisfação De ter um brinquedo antigo, né? Então a perfeição A gente tenta ter o item Mais perfeito possível, né? Mais próximo daquilo Que a gente brincava naquela época, né? É porque ter um item desse Desse jeito aqui Conservado dessa forma, né? É perfeito desse jeito É como se a gente Voltasse um pouquinho no tempo, né? Como se a gente tivesse criança ainda Entrando, né? Com a mãe puxando pela mão Com o pai puxando pela mão Escolhendo o item lá, né? Do jeito que ele saía Na prateleira, né? E guardar a história, né? Isso aqui é uma história, né? Exatamente Guardar a história 30 anos aí E tomara que perdure Por mais Alguns longos anos Muito legal E olha só o detalhe, pessoal A gente chegava E pegava esse mecanismo Que tinha em cima aqui, ó E bastava girar ele E olha só o que aparecia O Munhá Dentro da cripta dele Olha só Dentro do sarcófago, né? Dentro do sarcófago dele Então Era só abrir o item aqui E olha só Estava lá O Munhá miniatura Olha só que perfeição isso aqui Isso aqui é um item Que era muito legal Da gente brincar Quando era pequeno, né? De fazer várias histórias Com os Thundercats Que hoje em dia É um item perfeito Pra gente ter numa estante Pra quem gosta de preservar Esse lado da nostalgia E agora Outro item Raríssimo Esse aqui Realmente é raro Ainda mais A gente encontrar Dentro da caixa Desse jeito A Toca dos Gatos Na versão miniatura Por que na versão miniatura, pessoal? Porque a Glasslet Só trouxe pro Brasil A versão miniatura Mas lá nos Estados Unidos A LJN lançou Um playset Da Toca dos Gatos Num tamanho real Pros brinquedos maiores Então ela era Linda demais Mas infelizmente A gente não viu Esse brinquedo no Brasil Mas Pelo menos a gente Teve a sorte De ver a Toca dos Gatos Na versão miniatura dela Que já é bem bonita, né? E aí? Muito trabalho Pra conseguir esse aqui? Esse aí também Eu acho que eu dei uma sorte De conseguir ele, né? Achei uma pessoa Que tinha ele da infância E apareceu E apareceu aí Ó, tem um brinquedo Quero vender E eu consegui ele Perfeito Como eu sempre procurei Mas é um item difícil De encontrar Então quer dizer O segundo dono? É o segundo dono Olha, eu vou dizer O último dono O cara que consegue Se desapegar disso aqui fácil Eu tiro meu chapéu pra ele Porque eu acho Que eu não ia conseguir Vamos dar uma olhadinha No que é que tem aqui dentro E olha só Agora que a gente Tirou da caixa Que item perfeito Esse aqui Se vocês já tinham vibrado Com o Thunder Tank Com a Creep Com os personagens Eu tenho certeza Que com esse aqui Vocês vão babar Porque olha só Ela tá perfeita realmente Olha só Parece zero Parece que isso aqui Foi congelado no tempo Que veio junto com a DeLorean Lá dos anos 80 E olha só os detalhes Apesar dela ser mini Essa toca dos gatos Mas ela tinha várias coisas legais Pra gente brincar Ela tinha a parte da frente Que abria Como se os gatos guerreiros Pudessem entrar Pra dentro da toca dos gatos Ela tinha Aqui na parte de trás Um elevador Que ia desde o olho de Candera Até o subsolo Tinha uma escadinha E tinha também Uma armadilha Se é o caso Alguém que quisesse Tentar a sorte Dentro da toca dos gatos Essa armadilha baixava E depois O personagem Caia aqui dentro De uma prisão No caso O escamoso Ou o simiano Ou o próprio Munhá Então quer dizer Um item bem bonito E eu tenho certeza Que talvez Esse aqui Não sei se estou falando Por ti Mas eu acho Que esse aqui É um dos itens Que mais gosto Dentro da tua coleção Gosto Eu curto essa coleção A toca dos gatos Levei tempo Pra conseguir Mas estou muito satisfeito Com o que eu achei Inclusive eu não sei Se essa aqui Vai voltar pra casa dele Né pessoal Eu não sei Ela disse pra mim Já que ela quer ficar Aqui por casa Ou depois a gente Vai conversar Porque olha Realmente É um item muito bonito E vale muito a pena Ter na coleção Então pessoal São itens lindíssimos Eu tenho vários Da LJN Não tenho quase nada Da Glasslite Ao contrário Desses do Cristiano Que são todos Nacionais E posso dizer Os itens Nacionais Não devem Quase nada Para os itens Internacionais Alguma coisinha Em termos de pintura Mas fora isso A Glasslite Caprichou demais Na coleção E deixou ela Lindíssima Se ela tivesse Trazido Toda a linha Que foi lançada Lá nos Estados Unidos Eu digo Seria 100% perfeita Mas Com o que foi lançado Aqui A gente já pode Ostentar e muito E aí Cristiano O que tu acha Da tua coleção Fala aí pra galera Olha Eu curto muito Essa coleção Me faltam Alguns itens Ainda do mal Do tamanho maior Da versão maior Só o escamoso O escamoso O simiano O chacal E o aguto Só os quatro E daqui a pouco Tá do jeitinho Que eu quero Mas tá muito Satisfeito com essa coleção Dá pra gente Ostentar alguma coisa É Eu mesmo Não paro de admirar ela Bom meus amigos Era isso Foi um prazer Ter o nosso amigo Cristiano aqui Cristiano Manda um abraço Pro pessoal aí Só um abraço Muito obrigado Muito obrigado Pelo convite Poder fazer parte Aqui conhecer Conhecer também A tua coleção Tu disse que eu sou Um dos maiores Mas eu acho Que eu já estou Sendo rebaixado Desse posto aí Porque Só conhecendo Muito obrigado Pelo convite aí E quando precisar Que a gente mostre Algumas coleções aí Pode chamar aí Que a gente está À disposição Legal pessoal Eu que agradeço Em nome de vocês Porque olha Eu vou dizer Isso aqui deve ser Quase que inédito No youtube Se não for realmente Inédito Essa coleção toda Que a gente teve A oportunidade De mostrar pra vocês Hoje É demais E eu acho que É difícil quem tem E outra Se vocês querem Que a gente faça Um programa A respeito da franquia Dos Thundercats Mostrando lá Realmente a criação Do desenho Mostrando os brinquedos Norte-americanos Deixa aí nos comentários Porque vocês sabem Aqui quem manda São vocês Se tiver bastante comentário E bastante like Logo Vem um programa Dos Thundercats Tentando mostrar Curiosidades Diferentes Do que já foi lançado Em outros canais Enquanto isso A gente vai ficando Por aqui Eu e o Cristiano Vamos deixando O nosso abraço E dizendo que Valeu Valeu Fechou Tchau Tchau